Fala seus americanos de Araque, tava olhando no site da Harley Davidson e sabe qual moto tá anunciada lá pro ano que vem? É, já tá lá, a nova Big Trail da Harley, a Panamérica, é aquela moto mesmo que vai colocar a companhia no universo aí das Big Trail. É, vamos falar um pouquinho disso aí, aqui, agora, no seu Moto Diário. Antes de partir pro vídeo, pessoal, se você puder, se inscreva como membro Moto Diário e também acesse a motolojamotodiario.com, onde você pode adquirir camisas do movimento Sou Mais Custom, que ajudam a fomentar o canal e garantir a manutenção dos vídeos aqui diariamente. Muito obrigado. Então, pessoal, visitando aqui o site da Harley Davidson, a gente repara o seguinte, que nós temos, tá, nós temos aqui todas as motos sendo listadas no site, né, normalmente. Quando você vai na aba motos, você tem aqui motocicletas, que mostra as famílias tradicionais, né, street, cruiser, touring, com todas as motos sendo mostradas, veículos elétricos, conceitos e mostrar tudo sobre veículos elétricos. E nós temos aqui a aba próximos veículos, onde estão listadas aí a Livewire, que é a moto elétrica da Harley Davidson. Nós temos aí a Panamérica, né, que é a moto que nós falaremos hoje, que é a Big Trail da Harley Davidson. Quando você clica na aba Panamérica, ela traz aí o anúncio lançamento em 2021. Então, a moto, ela está anunciada, né, ao contrário do que nós esperávamos, né, que foi dito lá no passado, que a marca realmente teria um step back, né, uma pisada no freio. E que essas motos, tanto a Panamérica quanto a Bronx, que seria a Naked, elas não seriam lançadas neste ano e nem no ano que vem, seria lá em 2022, 2023. Realmente a Naked não aparece ainda no site, mas com certeza absoluta, eles têm um indicativo muito grande de que essa motocicleta, ela virá aí em breve, né, com certeza no ano que vem. Vamos falar um pouquinho dessa bike? Então, pessoal, essa Panamérica, ela faz parte do projeto do CEO, que foi demitido em fevereiro, né, que seria o projeto Finding New Roads. Ah, já gastando, meu, americanês de Araque. Finding New Roads for Harley Davidson. Então, é uma moto que ela entra nesse conceito das motocicletas Big Trail. É uma moto robusta, encorpada, uma moto, vamos falar a verdade, uma moto linda, né, que já vem completa aí pra bater de frente. Com as motos aí da BMW, da Triumph, né, especialmente com a GS, da linha da GS, que nós falamos aqui no canal já algumas vezes, né, que é uma família bastante conceitual e famosa dentro da BMW. Então, a moto, ela vem equipada com vários acessórios, ela vem com maletas, bauletas lateral, e é uma moto que ela traz um motor em V, né, uma moto Big Trail com um motor em V, um motor aí de 1250 centímetros cúbicos, portanto, 1250 cilindrados, e que entrega aí ao piloto uma potência de 147 cavalos, né, então é uma moto aí bastante potente. A moto, ela traz freadista na dianteira, traseira, todo o sistema de freio ABS, de controle de tração, né, toda uma tecnologia embarcada, traz os pneus, embora sejam rodas raiadas, os pneus, eles são sem câmara de ar, né, já facilitando aí o ajuste dos pneus, em caso de, né, um pneu que fure aí, e algo do tipo. E é uma moto que realmente coloca a Harley Davidson em uma categoria das Big Trail, né, já buscando aí para a marca, né, a exploração de ambientes, né, que as motos custam, talvez, nunca irão, né, então tem toda essa questão aí da Harley Davidson entrando de cabeça, buscando esses novos caminhos aí no universo das motocicletas. Com relação ao preço da moto, a gente não tem a menor ideia, né, quanto que essa moto chegará aqui no Brasil, em termos de valores financeiros, mas, obviamente, conhecendo a Harley Davidson como nós conhecemos, a gente sabe aí que vai passar da casa dos 100 mil reais, garantido, né, isso é garantido, né, não precisa nem brincar com relação a isso, né, tendo em vista que a moto mais barata hoje, né, depois da saída da família Sportster, no ano que vem, será a Fat Bob, na casa dos 76 mil e 500 reais, então a motocicleta desse gabarito conceitual que introduz um conceito novo à empresa, ela vai, com certeza, absoluta, ultrapassar a casa aí dos 100 mil reais, né, mas, de qualquer forma, não deixa de ser uma novidade no site da companhia, mostrando aí que realmente existe essa possibilidade do investimento em motocicletas de um estilo diferente, lá também a gente encontra uma aba inteira dedicada à questão dos veículos elétricos, né, com a Livewire, com patinete motorizado, com patinete elétrico, né, até mesmo com a moto street elétrica, mas nessas aí não tem indicativo ainda da vinda, né, a não ser da Livewire que existe o indicativo, né. De qualquer forma, a gente fica aí na expectativa, né, todos nós, dessa questão da Harley Davidson no Brasil, é, na realidade, a Livewire, ela não tem, ela não diz nada de quando vem, tá, ela não coloca 2021, igual está lá na, no caso aí da, da motocicleta Panamérica, né, mas, de qualquer forma, a gente fica com essa informação aqui, com certeza é uma moto que vem no ano que vem, né, obviamente não será acessível para os americanos, de araque, de plantão, né, muito menos para mim, mas fica a notícia aí, pessoal, então é isso aí, videozinho informativo, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se você recebeu esse vídeo pela primeira vez pelo algoritmo do YouTube, somos mais de 14 mil, se inscreva no canal e faça parte dessa família moto diária, aqui nós discutimos o motociclismo, principalmente motociclismo custom, diariamente, se você puder, acesse o site motoloja, motodiario.com, e você pode adquirir camisas do movimento Sou Mais Custo, e ajudar a fomentar os vídeos diariamente aqui no canal, beleza? Vamos ficando por aqui, tenhamos todos um excelente domingo, uma excelente viagem e daqui a pouco eu volto.